O NICO NÃO PIRTO TCHU Querem a guita pra viver tranquilo Quantas notas não baterem, juros pro saio do cubinho Ter a cota do meu lado e ter o orgulho do seu filho Tudo pago, contas pagas, tem que fim ou tem que aflito Um déjà vu, niga deixa que eu já vou Nunca conheci o avô, vê o homem que eu já sou Quem me dera que esses momentos fossem slow-mo Desta origem a minha cota e a cota da origem, oh meu bro Querem viver com isso, querem viver bem Querem comprar uma casa nova, niga, pra minha mãe Tava, tava a pensar pegar uma mas eu quero cem Dou-lhe tudo, coisas que não tinha e hoje eu tenho Olá Dona Maria, só pra avisar que a vitória se aproxima Problemas passaram por baixo e nós por cima Esta vitória não é nada agora imagina Passado foi mal no presente é outro clima No passaporte tem mais um visto Na cultura eu invisto Tu ganiga eu conquisto Nova geração de Cristo Sorte antes é quem procura Exemplos era só futuro Agora só quero verdura A minha gente só falta Má mata a gente Filho da chora 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 Os meus pecados, nigga, eu confesso Deus me perdão, o senhor é o que eu penso Mais uma luta e chega o meu sucesso Pra ficar rico, nigga, é um processo Rebenta o cubaco, pa tudo, pa taco Pa tudo que se faco, nigga, bem de brago O tuirinho é dedo, me toma e abraço Eu não sou mais forte, tu não sou mais bravo Nigga não bico to ti Nigga não bico to ti Nigga não bico to ti Os meus pecados, nigga, eu confesso Deus me perdão, o senhor é o que eu penso Mais uma luta e chega o meu sucesso Pra ficar rico, nigga, é um processo Nigga não bico to ti 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 Fala tantinho, filho da chora Fala tantinho, filho da...